E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos seguindo aqui com a nossa última aula, a nossa última videoaula de filosofia, né? Então, com essa aula, vocês vão ter suporte para responder as questões 11 e 12 da apostila. Galerinha, não atrasa, não deixa de fazer. Vamos terminar, vamos seguir em frente, vamos ser firme. Nós já estamos quase vencendo, nós já estamos quase acabando. Então, vambora lá. Nesta aula, nós vamos conhecer sobre Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, em grego, Claudios Ptolemaeus, também conhecido como Ptolomeu de Alexandria. Foi um dos mais importantes cientistas grego, nascido no Egito e com cidadania romana, que viveu entre o século I e II, depois de Cristo. Contribuindo significativamente em áreas do conhecimento, como a matemática, a álgebra, trigonometria, geometria, geografia, cartografia, astrologia, astronomia, óptica e teoria musical. Então, o Cláudio Ptolomeu, ele vem do grego, né? Cláudios Ptolemaeus. Ele foi conhecido também como Ptolomeu de Alexandria e ele foi um importante cientista grego, que ele nasceu no Egito e com cidadania romana e viveu entre os séculos I e II, depois de Cristo. Ele contribuiu significativamente nas áreas do conhecimento, né? Da matemática, da álgebra, trigonometria, geometria, geografia, cartografia, astronomia, astronomia óptica e teoria musical. Biografia. Devido à carência de fontes históricas, é difícil precisar com exatidão os fatos que envolvem a vida de Ptolomeu. Contudo, acredita-se que este pensador tenha nascido em Ptolemaida, na Érmina e na região do Alto Egito, nos meados de 70 d.C. e falecido no Cômico Egito por volta de 168 d.C., quando governaram os imperadores romanos Adriano e Antônio Pio. Ademais, sabe-se que Ptolomeu foi um dos grandes sábios de Alexandria a partir do ano de 120 d.C. Então, devido à carência de fontes históricas, é difícil precisar com exatidão os fatos que envolvem a vida de Ptolomeu. Mas, contudo, acredita que o pensador tenha nascido na Ptolemaida, que é na Érmina, na região do Egito, que eu falei para vocês no slide anterior, nos meados de 70 d.C. e falecido no Egito por volta de 168 d.C., quando governavam os imperadores romanos Adriano e Antônio Pio. E, ademais, sabe que Ptolomeu foi um dos grandes sábios de Alexandria a partir do ano de 120 d.C. No pensamento e suas principais obras. De partida, vale ressaltar o esforço de Ptolomeu em sistematizar o trabalho científico de seus antecessores, sobretudo nas áreas da matemática, da astronomia e geografia. Ora, no que tange seus trabalhos matemáticos, podemos considerá-los um geômetra. Contudo, foram suas teorias acerca da trigonometria esférica do movimento solar e lunar, das conjunções de planetárias, bem como a catalogação dos corpos celestes que se tornaram o célebre. Então, vale ressaltar o esforço do Ptolomeu em sistematizar o trabalho científico de seus antecessores, sobretudo na área da matemática, da astronomia e da geografia. Ora, que tange seus trabalhos matemáticos, podemos considerá-lo um geômetra, que, contudo, foram suas teorias acerca da trigonometria na esfera esférica, do movimento solar e lunar, das conjunções planetárias, bem como a catalogação dos corpos celestes que o tornaram o célebre daquele momento. Por sua vez, vale citar em um de seus postulados mais importantes, conhecido como Teorema de Ptolomeu, segundo o qual um quadrilátero inscrito numa circunferência tem como produto das diagonais igual à soma dos produtos dos lados opostos. Então, vale ressaltar aqui para vocês que, citar em um de seus postulados, o mais importante que era conhecido como Teorema de Ptolomeu. que, segundo ele, um quadrilátero, numa circunferência, tem como produto das diagonais igual à soma dos produtos dos lados opostos. Então, aqui ele fala que o quadrilátero, numa circunferência, ele tem como produto das diagonais igual à soma dos produtos dos lados opostos. Certo? Por outro lado, vale ressaltar que Ptolomeu foi capaz de distinguir e organizar os saberes astronomia e da astrologia, separando ciência de misticismo. Para tanto, criou sua obra-prima, o Almagesto, o Grande Tratado, onde sintetizou os conhecimentos de Aristóteles e Parco e Ptolomeu, dentre outros, com o intuito de criar um modelo capaz de prever a posição dos planetas, o qual largou sucesso até o século XVI, quando sua teoria do geocentrismo é refutada pelo modelo heliocêntrico do Copérnico. Então, por outro lado, vale ressaltar que Ptolomeu foi capaz de distinguir e organizar os saberes, a astronomia e da astrologia, separando a ciência do misticismo, que, para tanto, ele criou uma de suas obras-primas, o Almagesto, o Grande Tratado, onde ele sintetizou os conhecimentos de Aristóteles, de Parco e Ptolomeu, dentre outros, com o intuito de criar um modelo capaz de prever a posição dos planetas, o qual logrou o sucesso até o século XVI, quando sua teoria do geocentrismo é refutada pelo modelo heliocêntrico de Copérnico. Importante, os soberanos ptolomaicos adotaram uma política deliberada de representação de suas figuras, tanto no estilo grego como o diadema real, tanto real quanto o estilo egípcio, com os atributos dos faraós egípcios e homenageando deuses egípcios, com o objetivo de conferir legitimidade a seu poder e conquistar a simpatia e a obediência de súditos gregos e egípcios. Então, vale ressaltar isso aqui que eu coloquei para vocês, que é um fato importante, que os soberanos ptolomaicos adotaram uma política deliberada de representação de suas figuras, tanto no estilo grego quanto no estilo egípcio, e ele com o objetivo de conferir a legitimidade a seu poder e conquistar a simpatia e a obediência dos súditos gregos e egípcios. Ptolomeu foi um cientista grego que desenvolveu pensamentos na área da matemática, geografia, cartografia, astrologia, astronomia, óptica e teoria musical. Suas principais descobertas foram que ele escreveu o tratado sobre a teoria do som, propôs a teoria do geocentrismo. Ptolomeu afirmava que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O modelo também chamado de sistema coperciano, não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo elaborada por Ptolomeu. Então, Ptolomeu é um cientista que desenvolveu o pensamento na área da matemática, geografia, cartografia, astrologia, astronomia, na óptica e teoria musical. E suas principais descobertas foi que ele escreveu o tratado da teoria do som que propôs a teoria do geocentrismo. E ele afirmava que o Sol e a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem, na Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Que o modelo também seria chamado de sistema coperciano. E não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo. Elaborada também por Ptolomeu. O Almagesto foi traduzido para o árabe em 827 d.C. para o latim no século XI, XII. O não bastante sobre a astrologia, o autor apresenta-nos o Tetrabíblos, onde defende que todos os aspectos da vida de um sujeito são determinados pelos planetas. Então, dentro de um de seus trabalhos, o Almagesto foi traduzido para o árabe em 827 d.C. e que para o latim no século XII. Não o bastante sobre a astrologia, o autor apresenta-nos o Tetrabíblos, onde defende que todos os aspectos da vida de um sujeito são determinados pelos planetas. Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu foi um importante cientista grego do século II. Nasceu por volta dos anos 90 em Ptolemaida, no alto do Egito, que isso aqui eu já falei para vocês, e ele morreu por volta de 168 d.C. e na cidade do Canopo, no norte do Egito. E fez um importante estudo nas áreas, que eu já falei da matemática, geografia, física, geometria, astronomia e química. Infelizmente, por falta de fontes históricas, sabemos poucos de sua vida. Cláudio Ptolomeu. Em função de suas anotações astronômicas, podemos concluir que ele trabalhou na cidade de Alexandria. E foi nessa cidade que fez a grande parte de seus estudos entre os anos de 127 e 152. Os principais estudos de teoria defendeu o geocentrismo, no qual o planeta, a Terra, encontra-se no centro do universo, sendo que os planetas e a Lua giram em torno dele. Ele defendeu a forma esférica da Terra povoando, provando ser impossível o formato plano. A luz das estrelas sofre um desvio quando passa pela camada do ar terrestre. Os planetas Sol e Lua possuem movimentos naturais, porém, o planeta Terra ficava em repouso no centro do universo. Desta forma, Ptolomeu confirmava o sistema astronômico de Aristóteles. Aí, no entanto, Ptolomeu foi durante durante muitos anos criticado por algum cientista, sendo acusado de não ter realizado nenhuma observação astronômica, mas apenas plagiado dados de Hiparco, entre outras acusações. E o objetivo de Ptolomeu era produzir um modelo que permitisse prever a posição dos planetas de forma correta. E, nesse ponto, ele foi razoavelmente bem sucedido. Ptolomeu explicou o movimento dos planetas através de uma combinação de círculos. O planeta não se move ao longo de um pequeno círculo. O modelo de Ptolomeu continuou sendo usado sem mudança durante muitos anos. E esta tese prevaleceu durante 14 séculos até a derrubada no século 16 por Nicolau Copênico. Passando, então, a adotar o modelo heliocêntrico. Neste livro, Ptolomeu deu também a continuidade ao trabalho de Hiparco ao catalogar 1022 estrelas, das quais 172 foram descobertas por Ptolomeu. Então, galera, com essas explicações vocês vão estar respondendo as questões 1, 11 e 12 da apostila, que é a nossa última atividade. Bom estudo para vocês. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.